Boa tarde, pessoal! Bora animar mais um vídeo hoje. Gente, hoje vamos finalizar esse pano aqui, ó, esse pano de prato. Já veio riscadinho, tá? Tô mostrando pra quem nunca viu. Assim, ó, esse tecido, gente, é um tecido de algodão, tá? Então, é um pano de prato que já vem riscadinho. Vamos fazer essa, terminar essa pintura. Bora animar. Pessoal, eu vou usar o vermelho escarlate pra fazer essa taia de melancia, tá? Essa taia de melancia tá por baixo, aí depois eu tenho que fazer as folhinhas, essas folhinhas da uva que tá aqui por cima, tá? Vermelho escarlate. Tô com o pincelzinho, gente, número 10 da Castelo, tá? Vai preenchendo com vermelho escarlate. Quem não tiver o vermelho escarlate, pode colocar o vermelho vivo, pode colocar o vermelho fogo, tá? Vou colocando o vermelho e vou puxando pra cima, tá vendo? Contornei aqui e puxo pra cima, ó, pra espalhar essa tinta. Vem aqui, ó, preenchendo tudo. Pode preencher tudo com vermelho escarlate, o vermelho que você estiver, tá? Tem vídeo no canal, tá? Com essa pintura da jarra e esse fundo aqui, ó, tá? Já tem o vídeo aí, o vídeo anterior. Só não fiz tudo com vocês porque o vídeo ia ficar muito longo, tá? Tá dando pra ver, gente, certinho? Vai espalhando, coloca o vermelho escarlate, contorna certinho, ó, vem contornando. Gente, esse tecido riscadinho é muito bom, tá? Comprei na internet, tá? No Mercado Livre. Já veio 30 panos, tudo riscadinho. Tenho vários panos riscadinhos, tá? Vários desenhos bonitos. É bem prático, eu acho bem prático. Aqui, ó, é outra taia de melancia, tá? Posso vir colocando esse vermelho escarlate aqui nessa taia de melancia também, tá? Pode colocar a mesma cor. Depois a gente vai escurecer e clarear ela, tá? Ó. Vai preenchendo, ó. Contorna certinho. A tinta vocês vai pegando aos poucos, tá? Vem colocando tinta aos poucos. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou vir escurecendo. Tá? Eu vou colocar um pouquinho, gente, da cor vinho, tá? Cor vinho. Continuo com o mesmo pincelzinho. Pincelzinho número 10 da Castelo. Peguei aqui, gente, ó. Um pouquinho da cor vinho. Vem aqui, ó. No rumo aqui da casquinha da melancia e puxo pra cima, ó. Ó. Coloquei aqui. Ó. Vem aqui em volta da uvinha. Coloquei a cor vinho e puxei, ó. Vai espalhando essa cor, tá? Vem escurecendo. Agora aqui, ó. Vou na outra taia da melancia. Coloquei a cor vinho, ó. Pra separar ela, ó. Separar as duas. Aí eu venho com a cor mais escura. Ó, vou colocando a cor mais escura e puxando, ó. Ó, vai puxando a tinta pra cima, pra ela ir misturando com o outro vermelho, ó. Ó. Vem aqui, ó. Tá dando pra vocês verem certinho. Contorna aqui, ó. E venho puxando essa tinta pra cima, ó. É bem fácil essa pintura, tá? E espalhei. Agora eu pego um pincelzinho menor pra fazer a sementinha. Ó, número quatro. Pincelzinho da Castelo. Eu venho com a cor vinho. Fazendo a sementinha, ó. Por cima aqui, ó. Eu venho colocando essa cor vinho, ó. Aperta. Coloquei e apertei, ó. Ó. Fazendo a sementinha, ó. 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 Vem com o pincelzinho com tinta e aperta, ó. Se quiser colocar mais sementinha, coloca o pincelzinho assim, ó. Com tinta e aperta. Ó. Sementinha, tá? Pode fazer várias sementinhas, ó. Peguei mais tinta, apertei o pincel, ó. 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 Vou pegar um pouquinho do branco. Um pouquinho da cor branca. Ó. Com a cor branca. Vou pegar um pincelzinho, ó. Número oito da Castelo. Eu tô com a cor branca. Eu venho com a cor branca aqui, ó. E dou umas pinceladas pra baixo, ó. Ó. Vem aqui, ó. Na pontinha aqui da taia da melancia. Eu venho colocando o branco e puxo pra baixo, ó. Ó. Vem aqui, separando as duas taia de melancia. Ó. Puxa. Puxa. Separei as taia de melancia e puxei, ó. 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 Agora eu vou vim com o pincelzinho número 4 da Castelo, tá? Gente, pincel que vocês adaptar, tá? Cada um usa o pincelzinho que gosta, que adaptou. Vou vim com o verdinho músculo, fazendo a casquinha da melancia. Pincelzinho menor, tá? Ó. Peguei o verde músculo. Ó. Ó, com o verdinho músculo. Tô com o verde músculo. Aqui é a casquinha da melancia. Tô com o pincelzinho menor pra fazer o acabamento aqui, ó. Verdinho. Dou uma reforçadinha aqui. Aqui é a casquinha da melancia. Aqui também, ó. Casquinha da melancia. Ó, tá vendo, gente? Pessoal, vou pegar um pouquinho do branco. Tô com um pouquinho do branco aqui na tampinha. O pincelzinho número 4 da Castelo com o pincelzinho menor pra fazer aqui, ó. A casquinha da melancia, que é mais branquinho, ó. Pouquinho de branco. Pouquinho de branco. Coloca um pouquinho de branco. Tá? Agora, gente, eu vou vim com o pincelzinho número 12 da Castelo. Tô com o verde maçã. Tá dando pra vocês verem? Ó. Verde maçã. Eu venho aqui, ó. Preenchendo essa folhinha aqui, ó. Vem, preenche tudo. Ó. Tô com o verdinho maçã preenchendo a folhinha, ó. 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 Espalha essa tinta. Vim com o pincelzinho menorzinho. Pincelzinho número 4 da Castelo. E eu venho com o verdinho mais escuro. Vou usar, gente, o verde... Vou usar o verde bandeira. Ó. 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 O verde bandeira, ele é mais escuro. Deixa eu ver se eu vou usar aqui. Ó. Verde bandeira. Tá? Ó. Vou vir com o verdinho bandeira contornando essa folhinha. Tô com o pincelzinho número 4 da Castelo. Eu venho aqui, ó. Com um pouquinho do verde bandeira. Ó. Contorna a folhinha com o verde que você estiver. Pode ser o verde pinheiro, verde bandeira. Ó. Venho aqui, ó. Eu vou colocando o verde bandeira em volta da folhinha e venho puxando esse verde pra dentro, ó. Vai espalhando ele, ó. Puxa o verde pra dentro da folhinha, ó. Tá? Vou colocando esse verde e puxando ele pra dentro, ó. Contornando a folhinha e puxando, ó. Tô contornando e puxando a tinta, ó. Ó. Tá? Dá uma escurecida aqui. Embaixo, na folha. Nossa folha vai ficar assim, tá? Agora nós vamos fazer a uva, gente. Eu vou chegar pra cá pra vocês verem certinho. Vamos fazer essa uvinha. Ó, é uma pintura fácil, rápida, tá? As uvas vão ser verde. Vou vir com verde maçã. Vai preenchendo tudo aqui, ó. As uvinhas vão ser verde, tá vendo? Vai colocando o verde maçã ou o verde pistache. É a cor que você estiver aí. Fica bonito, gente. Ó. Tô com o verde maçã. Vou espalhando. Tô com o pincelzinho mais largo. Esse pincelzinho aqui que eu tô usando é o pincelzinho número oito da Castela. Coloquei o verde maçã e espalhei. Pode preencher tudo, né, gente? Ó, tá dando pra vocês verem certinho. Agora, eu venho com um pouquinho do verde musco. Um pouquinho do verde musco. Tô com o pincelzinho número oito da Castela. Eu venho colocando um pouquinho do verde musco pra escurecer. E puxo, ó. Contorna e puxo. Vou usar um pincelzinho menor pra fazer os cantinhos. Tô com o verde musco. Pincelzinho número quatro que eu tô usando, gente. Pincelzinho número quatro da Castela. Ó. Dá uma contornadinha e puxa, ó. Contorna cada uvinha. Essa uva, gente, tá tudo verde. Não madurou ainda. Tudo verdinha. Ó. Contornei, ó. E puxo. Vai colocando o verde musco e espalhando, ó. Contorna o verdinho e puxo. Tô contornando com o verde musco. Contorna com o verdinho musco e puxo. Vem, contorna essa aqui também e puxo. Ó. Limpei o pincel. E vem com um pouquinho de branco. No cantinho do pincelzinho número quatro, eu venho com um pouquinho de branco. Dá umas pinceladinhas assim, ó. Pra dar uma claridade. Ó. Esse aqui tá em cima. A gente coloca um pouquinho do branco aqui. Pega um pouquinho do branco. Ó. Ó. Essas que tá por cima, eu vou colocando um pouquinho de branco, ó. Ó. Um pouquinho branco, ó. Onde tá mais clarinho, eu coloco mais um pouquinho do branco, ó. Tá vendo? Ó. Onde tava o verde maçã, eu fui colocando um pouquinho do branco. Em volta, que deixa mais escuro, tá? Vou pegar um pincelzinho aqui, maior. Gente, aqui, ó. Aqui é uma pera. Aqui, eu achei que era uma pera virada. Ó. É uma maçã aqui, ó. Viradinha. Aqui é maçã também, ó. Maçã, maçã. Eu achei que era pera. Né? Aqui é pera. Tá? Então, vou fazer essa maçã e essa pera junto com vocês. Vou dar por aqui. Essa aqui é minha pera. Vou vir com amarelo, amarelo gema. Vou mostrar pra vocês, o amarelo gema. Ó. Amarelo gema. Tô com o pincelzinho. Número 10 da Castelo. Essa perinha é bem facinha de fazer. Ó. Vou colocar o Siena Natural. Tô com o mesmo pincelzinho. Eu venho com o Siena Natural aqui, ó. Volto aqui da pera. Ó. Dá uma escurecida aqui embaixo, tá? Vou pegar um pincelzinho menor. Ó. Tô com o pincelzinho menor. Número 4 da Castelo. Vou colocar um pouquinho de branco. aqui no meio da pera, ó. Coloquei um pouquinho de branco. Agora eu venho com o Siena Natural, pincel 0 da Tigre. Com o Siena Natural, eu venho e faço assim, gente, ó. Umas pintinhas, ó. Vem colocando umas pintinhas na pera, ó. Vem com um pouquinho do verde músculo. Vou dar uma trinceladinha aqui, que aqui tem umas graminhas, ó. Aqui é a graminha, ó. Vou pegar um pouquinho do verde músculo. Eu tô com o pincelzinho número 4. Dá uma escurecidinha aqui na graminha. Aqui, ó, o cabinho da pera. Aqui a folhinha. Tô com o verde músculo. Vou colocando um pouquinho. Tá dando pra ver, gente? Vou chegar pra cá, pra vocês verem certinho. Ó. Vem contornando essa folhinha com verde músculo e puxa a tinta pra dentro, ó, da folha, ó. Vou colocar um pouquinho do verde bandeira. Contornando essa folhinha com verde músculo e puxa a tinta pra dentro, ó. Vem aqui, ó, no meio da folha e dou umas pinceladas, ó. Nossa pera vai ficar assim, tá, gente? Tá dando pra ver certinho? Agora, pessoal, eu vou fazer essa maçã junto com vocês. É maçã, tá, gente? Eu achei que era pera. E essas folhinhas aqui, ó. Vamos ver se dá tempo de terminar. Ó. Ó. Vou preencher com verde maçã essas folhas. Tô com o pincelzinho número 8 da Castelo. Tô com o pincelzinho número 8 da Castelo. Tô com o pincelzinho número 8 da Castelo. Eu venho escurecendo essa folha. Ó. Vai passando o verde músculo. Contorna ela, ó. Vou contornando a outra folha, ó. Vem aqui no meio. Vai colocando o verdinho músculo. E contorna, ó. Contornando a folha. Vou pegar um pouquinho do branco. Vou limpar o pincel e pegar um pouquinho do branco. Tô com a tinta branca. Pincelzinho número 4 da Castelo. Vou jogar um pouquinho de branco aqui, gente, ó. Nosso pincelado, ó. Vem aqui, ó. No meio da folha. Colocando um pouquinho do branco. Meio da folha. Vocês vão dar umas pinceladas, ó. 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 Agora eu vou usar o amarelo limão, tá? Amarelo limão. Vou usar o pincelzinho número 12 da Castelo. Amarelo limão. Preenche aqui, ó. Com o amarelinho limão. Amarelo limão. Tá dando pra vocês verem certinho, gente? Bora animar, bora fazer o de vocês. Ó. Passei o amarelo limão. Agora eu vou vir com o vermelho. Vou usar o vermelho... Deixa eu ver um vermelho bonito aqui, gente. O vermelho vivo. Vou usar o vermelho vivo. Tô com o pincelzinho número 4 da Castelo. O vermelho vivo. Peraí, gente. Ó. Vem aqui, ó. Com o vermelho vivo. Preenchi toda a maçã com o amarelinho limão. Aí eu venho com o vermelho vivo espalhando. Ó. Ó. E aí espalhando, tá? Tô contornando. Tô contornando. E não cobre tudo o amarelo, tá, gente? Ó. Vem aqui, ó. Contorna certinho, tá? Com o vermelho vivo, ó. Vai contornando certinho. E vai espalhando, ó. Ó. Não cobre tudo o amarelo. Amarelo. Espalhando. Espalhei a tinta. E vou usar um pouquinho do branco. Tô com o pincelzinho número 4 da Castelo. Vou usar um pouquinho do branco. Ó. Um pouquinho. Vem aqui, ó. Usa um pouquinho do branco. Tá dando pra ver, gente? Certinho. Agora, falta só aqui o passarinhozinho aqui, ó. Em cima. Vou tirar essa pintura. Ó. E chego pra cá, tá? Pra fazer o passarinho junto com vocês, tá? Aqui, gente. Já sujei meu pano aqui, ó. Tá vendo? Depois eu só vou ter que fazer uma batidinha ali. Isso acontece. Vocês sabiam, gente? Vou usar esse verde bebê. Tô com o pincelzinho número 10 da Castelo. Ó. Tô com o verde bebê. Tá dando pra vocês verem, gente? Vou usar agora o pincelzinho Número 4 da Castelo Vou usar o Um pouquinho, gente Deixa eu pegar aqui uma cor Vou usar um pouquinho Desse azul aqui, azul turquesa, tá? O pincelzinho Número 4 da Castelo Eu venho aqui, ó Vai contornando O pincelzinho Ó Pincelzinho Ó, vai espalhando aos poucos. Aqui, gente, ó, onde aconteceu ali o acidente do meu pano, vou mostrar pra vocês, ó. Vendo aqui? Aqui eu vou fazer uns batidinhos, gente, ó, fazer uns batidinhos ali, tá, ó. Eu venho fazendo isso, ó. Vou fazer uns batidinhos, ó. Aí, o que que eu faço? Faço uns batidinhos aqui do lado também, ó. Faz uns batidinhos aqui do lado também. Gente, que fica legal. Vem com a tinta branca e faça uns batidinhos também, ó. Ó, vem com a tinta branca, faz uns batidinhos. Vem com a tinta branca, dou umas pinceladinhas aqui, ó. Vem com a tinta branca, ó. Vem com a tinta branca, ó. Faço o pincelzinho zero, faço o olhinho dele aqui, ó. Vem aqui, faço o biquinho dele. E aqui, ó, o pezinho dele, ó. Tô com o pincelzinho zero. Bom, pessoal, vai ficar assim a nossa pintura. Gente, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.